Eu sou o Jairo Machado, proprietário do Nelore Veracruz. A fazenda fica em Barra do Garças, Mato Grosso e foi aberta pelo meu pai há 45 anos. Aqui a gente trabalha com cria, recria e engorda e meu foco principal é o melhoramento genético. A gente trabalha com produção de matrizes e touros melhoradores. Eu acredito que o manejo sustentável pode contribuir para aumentar a produtividade e também para contribuir com o meio ambiente. No nosso caso aqui, a gente protege as APPs, protege as nascentes, todas cercadas e reflorestadas. Inclusive nós temos o excedente de 16% acima do que é exigido por lei. Outro diferencial é a comercialização nossa que é feita na modalidade virtual. O que promove muito mais segurança para os animais e também bem-estar. Ser sustentável para mim vai muito além de preservar. É cuidar das pessoas, é gerar emprego, é fazer com que o nosso negócio seja viável economicamente, respeitando os animais, pensando nas futuras gerações. A gente pensa nos nossos filhos, nos nossos netos. Então a gente intensificando e com produção, sem abrir novas áreas, a gente está sendo sustentável. Eu me considero parte desse planeta, primeiro porque a gente produz alimentos para o mundo. Segundo, de forma sustentável, preservando o meio ambiente. E também a gente contribui com informações para o mundo inteiro do clima. Aqui a gente tem uma parceria com a Unemate, que instalou uma antena de 35 metros na Copa das Árvores, numa floresta intacta e manda dados sobre o clima para cinco países no mundo inteiro. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.